Cada fio ditador vai matar, já matou 40 anos na libra, só tocando o ferro Cada fio ditador vai matar, já matou 40 anos na libra, só tocando o ferro Cada fio ditador E quem é que tá pensando que ter ditador é massa? Ele só prega desgraça e tá cagando e andando Pra que o povo tá falando ou deixando de fazer O que importa é crescer e a sua conta bancária Tem uma vida milionária de muito luxo e prazer Cada fio ditador A Líbia é um lugar que cultiva essa mazela Feito na Venezuela que tem Hugo Chávez lá Cada fio manda matar ou virar um prisioneiro Se você não der legeiro o seu trabalho suado Pra que ele e seu soldado vive espanjando dinheiro Cada fio ditador Cada fio ditador vai matar, já matou 40 anos na libra, só tocando o ferro Cada fio ditador vai matar, já matou 40 anos na libra, só tocando o ferro Cada fio ditador Líbia não aguenta mais, o cada fio ditador Ele é mestre, o terror violento e sagaz Adora pegar por trás numa manifestação Mata a população, com bombardeio aéreo O povo saindo sério, querendo sua expulsão Cada fio ditador O povo quer democracia pra poder viver melhor Tem um governante só, chega a dar uma agonia Toda noite, todo dia, só cada fio carniceiro Tocando o seu ponteiro junto com a sua prole Um bando de boda mole que só gosta de dinheiro Cada fio ditador E já morreu muita gente e vai morrer muito mais Cada fio mata rapaz, mulher velho e menino Até o povo marroquino e também lá no Bahrein Não quer ver mais ninguém morrendo ou levando pau Ter ditado pega mal pra quem quer viver no bem Cada fio ditador Cada fio ditador vai matar, já matou Quarenta nuna livre só tocando o terror Cada fio ditador vai matar, já matou Quarenta nuna livre só tocando o terror Cada fio ditador vai matar, já matou Quarenta nuna livre só tocando o terror Cada fio ditador vai matar, já matou Quarenta nuna livre só tocando o terror Cada fio ditador